Bom dia a todos e todas e todos que estão nos ouvindo hoje. Hoje essa live é bastante especial, né? A gente voltando aqui do período das férias escolares, para quem teve férias nesse momento também diferente de mundo que estamos vivendo. Mas iniciamos hoje aqui o nosso circuito de palestras do mês de agosto da Rede Brazuca junto com o Centro Paula Souza. Então, para você que está nos escutando aqui, lembrando, né, gente, que esse nosso circuito aqui de palestras, ela é uma ação que faz parte das atividades de contrapartida social de formação de público do projeto Cine Solar, através da Lei de Incentivo à Cultura, com realização da Brazuca Produções e Governo Federal. Hoje a gente começa aqui mais uma palestra do circuito virtual de palestras, Cinema Brasileiro, uma reflexão sobre o contemporâneo. Então, hoje a gente, né, fazendo a nossa abertura aqui do mês, junto com o Silvio Tendler, sim, um cineasta muito especial, para poder trazer um tema que a gente entende ser de extrema importância, que é fazer essa relação entre, né, o cinema e as propostas de intervenção, né? O cinema como mobilização, como intervenção social. E além do Silvio, você que está nos acompanhando aqui, a nossa programação continua. A gente, hoje à tarde, às 14 horas, falaremos sobre cinema brasileiro e educação, mediação de filmes na sala de aula, junto com a professora Cláudia Mogadouro, que vai estar conosco. A Cláudia também tem bastante experiência na área, vai ser uma palestra bem bacana. E à tarde, às 16, estaremos com a TT Matos, falando sobre festivais do cinema brasileiro. Então, vai ser bem interessante para a gente entender, inclusive, a importância do festival para o cinema aqui no Brasil e para o mundo, né? A importância de festival para que os filmes circulem, enfim. E amanhã, às 10 da manhã, estaremos com a Renata L. Dib, falando sobre cinema brasileiro e o Facebook, as redes sociais, como é que isso se relaciona. Então, vai ser bastante interessante também, com esse tema bem contemporâneo. E à tarde, às 16 horas, estaremos com o Gilson Neto, do SP Cine Play, trazendo também esse tema, né? Dos circuitos, dos Video On Demand, também da SP Cine, como uma agência fomentadora de cinema aqui em São Paulo. Então, a gente está muito feliz aqui com a programação de agosto. E, para iniciar aqui, eu vou primeiro chamar a Ana Raquel, falando o nome do centro Paula Souza, depois eu volto para apresentar o Silvio e a gente começar o nosso papo. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana Raquel, sou do centro Paula Souza. Atuo com vocês aqui em todas as lives da Rede Brasulca. É um prazer estar aqui, proporcionar esse trabalho para os alunos, né? E, hoje, o conteúdo está mais do que especial. Então, hoje, junto com a gente, a gente tem a Cintia, da Rede Brasulca, e o Silvio, que fez um trabalho excelente durante o período de pandemia e vai passar para a gente um pouquinho. Então, vamos lá, Cintia. Obrigada, Ana. Então, estamos aqui, estou pegando aqui as informações todas do Silvio. Gente, hoje, eu como Brasulca e como Cine Solar também, a gente hoje começou, iniciamos algumas das visitas técnicas aqui pelo Brasil. Então, hoje, eu falo aqui com vocês diretamente do Ceará, com os ventos aqui, a época dos ventos. Estou aqui numa área externa, os ventos estão balançando os meus cabelos aqui. Então, vamos lá. O Silvio não está no Ceará, não, né, Silvio? Aí está tranquilo aí, sem cabelos ao vento. E está sem cabelos ao vento aí também, né? Não vai ter esse risco. Gente, então, apresentando aqui o Silvio. O Silvio, ele, em 50 anos de carreira, Silvio Tendler lançou mais de 80 longas, médias e curtas metragens com forte viés histórico, social e político. Acumula as três maiores bilheterias do cinema brasileiro e foi premiado em importantes festivais nacionais e internacionais. Gente, a filmografia do Silvio Tendler é super extensa. Eu tenho alguns filmes aqui que eu acho que você deve ter assistido. Se você não assistiu, você tem que assistir. Incluindo aí que, em 81, ele fundou a Calibran Produções, né? Que é uma produtora direcionada para biografias históricas de cunho social. Olha só que legal. E a gente, né, como Brazuca, teve a felicidade de trabalhar diretamente com o Silvio em um dos filmes dele, que é Utopia e Barbárie, que foi muito importante, assim, para a gente, para o cenário, né? Trazer esse filme através da Brazuca, a difusão e o lançamento também. Então, ó, alguns filmes aqui do Silvio. Silvio, eu vou ler aqui alguns dos teus filmes, né? Então, ó, temos aqui os filmes aqui, né? Do Milton Santos, Pensador do Brasil, de 2001. Glauber, o filme Labirinto do Brasil, de 2003. Encontro com o Milton Santos, né? O Mundo Global, visto do lado de cá. Também, assim, acho que os dois filmes do Milton Santos, até para entender o que está acontecendo hoje, né, Silvio? O quanto é importante a gente olhar para entender esse processo histórico, né? O próprio Utopia e Barbárie. O Militares na Democracia, de 2014, uma versão aqui de longa-metragem. Jango, que foi lançado em 1984. E aí temos aí também um filme dos Trapalhões, né? O Mundo Mágico dos Trapalhões, aí. E usando o JK. Silvio, então, com essa história toda, né? E a história, no sentido dobrado, assim, né? Da história do Brasil, na tua história. Queria que a gente já começasse falando do tema de hoje, né? Como é que você entende esse processo aí do cinema e dessa intervenção e dessa mobilização, né? Qual o papel de tudo isso? Bom dia. Bom, bom dia a todos e todas e todos. É um prazer estar aqui com a Brazuca. Eu tenho uma antiga relação com a Brazuca. Foram muito carinhosos comigo no lançamento do Utopia e Barbárie. Ajudaram muito. Teve um sentido pedagógico no lançamento daquele filme. Fiquei muito feliz. Espero que, em breve, a gente volte a trabalhar juntos, saindo aí desse pandemônio que nós estamos vivendo, que, na verdade, nós não estamos vivendo uma pandemia. Nós estamos vivendo um pandemônio, porque, na verdade, a gente está centralizando a questão do vírus, porque o vírus é o mais aparente mortal. Mas nós estamos vivendo uma epidemia, porque existem duas outras pandemias. Uma, a da obesidade. As pessoas se alimentam muito mal. Elas não têm recurso para comer comida sadia. Então, elas comem muita comida industrializada. E isso está criando uma geração de gordos diabéticos. É uma epidemia isso. E, no outro lado da moeda, as pessoas que estão morrendo por inanição. A gente também não está contabilizando. Durante essa pandemia, as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas que perderam suas casas, as pessoas que perderam seu trabalho, as pessoas que, por timidez, não têm coragem de pedir comida na rua e morrem de fome. E tem muita gente vivendo isso. Então, essa epidemia que nós estamos vivendo é o momento talvez mais grave da humanidade que a humanidade está passando. E nós estamos dentro disso. Então, nós estamos vivendo essa relação. Nós estamos com o governo necrófilo que acha que vai conseguir asfixiar a arte, a ciência, a cultura e a educação e, com isso, dominar o mundo. Eles são ingênuos. Eles não sabem que nós temos força, coragem e talento para mudar esse mundo. Então, nós continuamos produzindo arte, cultura, ciência e educação, apesar deles. E a luta continua. E, dentro desse contexto de combate, porque a vida é um combate, como canta o meu recente filme A Bolsa a Vida, com a canção do Tamoio, do Gonçalves Dias, recitado pela brilhante Fernanda Montenegro, A Vida é um Combate que aos placos abates, que aos fortes só faz exaltar. Então, vamos juntos. E aí, eu acho que, nisso tudo, o audiovisual, porque a gente hoje já não fala mais de cinema, nós não fazemos mais cinema, nós fazemos de tudo um pouco. A gente faz cinema para o mercado que está muito retraído, muito restrito, já antes da pandemia, porque sequestraram o cinema das ruas e esconderam dentro do shopping. Então, as pessoas que vão aos shoppings assistir filme, eles vão para consumir produtos de marca, eles vão para comer fast food, e tudo o que eles não querem saber é do cinema político. Então, nós temos um espaço público. Eu lembro que o Fellini, antes de morrer, teve dificuldade de fechar o último orçamento do filme dele. Então, essa dificuldade já existia antes desse governo necrófilo. É um projeto deliberado do neoliberalismo de assassinar as ideias e centrar fogo exclusivamente no entorpecimento da população. Então, nós temos que usar outros mecanismos de difusão das nossas obras. E aí surgiram as redes, as redes sociais. Nós usamos de uma forma do bem, circulam as ideias por ali. Hoje, o WhatsApp e o Telegram são instrumentos essenciais, companheiros essenciais na difusão das novas ideias. Nós temos outros instrumentos de difusão de ideias. Eu não vou tocar nesse assunto, porque vai ter uma palestra específica que, sobre isso, eu acho que a gente pode ganhar tempo e direto para o uso do instrumento, mas o audiovisual é um instrumento poderoso de difusão de ideias, de discussão e de reflexão. Eu, na verdade, venho fazendo isso ao longo da minha vida. Eu sou de uma geração cevada pela militância artística e cultural. Eu, quando tinha 22, 23 anos, optei por fazer política através da arte e da cultura. Eu tenho uma formação absolutamente política e militante. Eu sou de uma geração que assistiu peças de teatro com uma frase embaixo ou acima do cenário do teatro, com uma frase do François Fanon que dizia que todo espectador é um covarde ou traidor. Então, você não está aqui apenas para assistir um espetáculo, você está aqui para se engajar e transformar a luta, transformar a vida. E é isso que eu aprendi quando era estudante, quando estava em formação e trago isso na minha obra, na minha vida eu trago isso. Então, eu comecei fazendo esse tipo de arte, esse cinema. O primeiro filme que eu estagiei foi A Espiral, com o grupo do Chris Marquer, nos anos 70 ainda, era jovem, falando sobre o golpe de Estado do Chile. Voltei para o Brasil em 76, eu queria fazer cinema histórico e político. E aí, o que tinha acontecido de mais importante recentemente tinha sido o enterro do presidente Juscelino Kubitschek, que, aliás, domingo fez 40 anos de morto, ele morreu no 22 de agosto de 81, no mesmo dia que o Glauber Rocha, o JK morreu em 81, o Glauber morreu, não, o JK morreu em 76, desculpe, fez 45 anos de morto, e o Glauber, em 81, fez 40 anos de morto. Mas aí, eu queria falar do Brasil que rebelde, que se revoltava contra a ditadura, e nada melhor que você falar de um personagem. Eu fiz, então, longa-metragem sobre o Juscelino, que foi o presidente da Democrata, que assumiu o governo no dia marcado, passou o mandato como opositor dele no dia marcado, fez democracia e fez desenvolvimento. Os militares, na época, diziam que o desenvolvimento era incompatível com a democracia. Então, eu fiz esse filme para mostrar que era compatível, depois fiz a mesma coisa com o Jango, eu queria mostrar justiça social. E aí, é uma caminhada longuíssima, eu não vou ficar me alongando na biografia, quem quiser pode ler também o catálogo disciplinado, escrito pelo professor José Carlos, serve, vou me rir, tem toda a minha obra até a pandemia lá, podem assistir, podem ver, mas o que eu quero voltar é para essa reflexão sobre o instrumento, o cinema como um instrumento de luta. As pessoas, nos cursos de cinema, sobretudo nos cursos de formação, de plateia, escutem muito se o cinema é um instrumento, uma técnica ou uma linguagem. Eu digo que o cinema é a soma desses três fatores. você não pode dissociar a linguagem da técnica e nem do instrumento. Então, e eu vou falar disso daqui a pouco, sobretudo no cinema que eu estou fazendo hoje, vou explicar por quê. O cinema é uma soma desses três fatores e a gente fazer o cinema para transformar o mundo. Eu acho que é a razão mais nobre de você fazer arte e cinema. Eu posso falar que isso não é um privilégio, nem o monopólio do audiovisual. O nosso querido Castro Alves, o grande poeta brasileiro, já em 1871, poeta, não havia cinema e ele fotografia era uma coisa embrionária e ele proclamou moralizar com a lira é o fim mais augusto e sublime da poesia. Então, é uma função da arte, sim, participar, intervir na luta e ajudar a transformar o mundo. E eu pertenço essa escola com muito orgulho. Eu sou muito conhecido pelas três maiores bilheterias de cinema dos anos 80, que foi o Jango, JK e Trapalhões, que são os filmes que bateram a casa do milhão de espectadores e um documentário brasileiro mais fez isso, mas isso aí era uma realidade remota numa época em que o Brasil tinha sala de cinema em cada município brasileiro. Eu passei as minhas férias escolares em Terezópolis e era uma cidadezinha aqui do interior do Rio de Janeiro e só em Terezópolis tinham cinco salas de cinema, cada uma delas passando dois filmes por semana. Então, durante as férias, nós tínhamos oferta de dez filmes por semana e hoje Terezópolis não tem mais nenhum cinema aberto e essa é uma triste realidade do Brasil inteiro. Hoje só existe cinema em cidades que têm shopping e aí você tem os grandes conglomerados que te oferecem mais que filme, te oferecem pipoca e refrigerante e o filme é um complemento. Então, é essa a realidade que a gente vive hoje e a gente foge então para outras formas de trabalhar e nessas outras formas de trabalhar contabilizando de outras formas a gente também faz um trabalho importante e faz um trabalho que não tem essa bilheteria monetizada mas ela tem você tem como contabilizar tudo. Eu tenho orgulho de ter feito o veneno está na mesa fiz veneno está na mesa um e dois depois fiz agricultura tamanho família o veneno eu junto com muitas entidades ligadas à luta pela qualidade de vida denunciamos o efeito perverso dos agrotóxicos em nossas vidas na natureza no ar nos rios na terra nas pessoas nos animais e conseguimos fazer uma ampla campanha nacional de divulgação contra o agrotóxico e nós conseguimos fazer ali mais de 5 milhões de cópias para difusão do filme então ainda era um circuito em que havia o DVD e nós os DVDs do veneno está na mesa eram impressos como os estudantes dos anos 60 imprimiam seus pampletos com mimiógrafo o MST passava o dia copiando o filme e mandando para as pessoas essa luta viralizou e foi fundamental então o veneno está na mesa é um filme que teve mais de 5 milhões de espectadores no mínimo no mínimo depois eu fiz o dedo na ferida em que a gente denuncia a financiarização da vida e agora no mesmo esquema remoto eu estou lançando lancei na mostra do ecofalante que era o dia acho que o dia 13 eles passaram começaram a passar a Bolsa Vida que é meu mais recente trabalho e ele ficou no ecofalante saiu do ar do ecofalante eu coloquei ontem viralizei ontem pelo Youtube já está já está rodando o mundo aí também de uma forma ampla geral e restrita absolutamente livre quem quiser vai lá assiste copia se achar que está pirateando finge que está pirateando mas copia e passe para os seus amigos divulgue porque meu filme só existe no teu olhar então vamos divulgar discutir a vida e transformar a vida utilizando a arte e o cinema eu acho que essa é a questão fundamental da nossa vida é a gente ter uma participação nela e eu tenho o que eu faço né então eu vou passar aqui para a Bíria o teaser da Bolsa Vida já passei se ela quiser colocar no ar aí ela ela pode divulgar colocar aqui no ar e a gente já pode começar a parar de falar de extrações e falar de concretude discutir o cinema que eu estou fazendo hoje que é absolutamente militante engajado e vou falar também dessa questão que eu prometi no começo da ética da técnica e da estética que são as coisas que a gente trabalha hoje não sei se Emília você já recebeu o teaser da Bolsa Vida se você já pode colocar no ar ou ainda tem uma operacionalidade Olá Silvio eu achei aqui no YouTube eu acho que deve ser esse daqui eu vou compartilhar a tela para a gente tá tá mas eu botei para ela também vamos lá aqui não sem som não sem som voltei sem som tô me ouvindo não tá desligado sem som eu tô te ouvindo sim eu tô te ouvindo sem som e Silvio pra mim não chegou ainda o link Ana ouve né o Silvio que não escuto eu escuto tá passa o vídeo Ana vou passar ela ela tava sem som e eu sou curioso eu gosto de ouvir as coisas e esse isso Continua sem som Está sem som Sem som Gente, eu vou começar a cantar aqui Está sem som 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 Voltei A gente está com um probleminha aqui A gente só está tentando resolver Que a gente não está conseguindo passar o som do seu filme Então, enquanto a Ana dá uma olhada Só para a gente colocar o som Eu acho que é muito bacana Você trazer essa perspectiva, você tem que ver a sua filmografia É um filme que é um filme que deixa as pessoas em estado de graça, mas uma graça de desgraça Eu diria, eu diria Eu diria, falando, meu Deus, olha o que é isso É, então, eu diria opção do que você tem um filme, eu vou começar a ouvir, eu diria que você precisa fazer a sua vida, eu vou fazer a sua vida, eu vou trazer para períodos mais recentes para as pessoas entenderem por que o bolso da vida, o veneno está na medo, também é uma construção... construção de uma época, quer dizer, eu só consegui fazer O Veneno Tá Na Mesa porque eu fui aos poucos da minha vida conquistando essa credibilidade na sociedade, então eu passei a encarnar aquele cineasta que consegue fazer as coisas apesar das dificuldades. O Veneno Tá Na Mesa, ele nasceu numa mesa de bar, pode-se dizer assim, em Montevideo, numa conversa com o Galeano, porque o Galeano tava desabafando a tristeza dele, um país que tinha um governo progressista, tava envenenando o Brasil com agrotóxicos. Então eu voltei pro Brasil com a ideia de fazer um filme sobre isso, mas eu não tinha dinheiro pra fazer esse filme, então eu bolei uma coisa menor, eu bolei uma chamada. Um dos elementos simbólicos do agrotóxico é o murango, é um dos que contamina, que contém a maior quantidade de agrotóxico por frutos, né, que era aquela frutinha gostosa, bonitinha, ela é altamente venenosa. Não por ela mesma, mas pelo tratamento que nós damos a ela, o murango orgânico é extremamente sadio, mas não como a gente estava consumindo. Então eu pensei fazer uma cena sensual de uma boca comendo um veneno, um murango e dizendo que o veneno mata. E ia fazendo a divertência, falei isso com o Stedley, e ele falou que era importante fazer esse filme. E me procurou umas duas semanas depois, falou que eu tinha um dinheiro pra fazer um filme de verdade. E juntou um conglomerado de apoiadores, e nós fizemos com 50 mil reais, o veneno tá na mesa. Bom, ele viralizou, ele viralizou, ele teve a colaboração de artistas que cederam suas vozes pra ler os textos. Ele foi muito feito de uma forma militante, né, a Aline Sassarara e a Helene Paiu viajaram o Brasil captando imagens com apoio do MPA. Foi uma coisa muito militante, feita de uma forma muito barata. E ele foi esse instrumento de combate necessário à difusão da luta contra o agrotóxico, né. E foi um rastilho de pólvora. E eu continuei trabalhando assim e fiz outros filmes com igual conteúdo de combate. Depois eu fiz o Dedo na Ferida, que é sobre a financiarização da vida, em que o dinheiro é mais importante que o ser humano. E esse é a Bolsa Vida, digamos, faz parte de uma trilogia. Mas eu fiz outros filmes reveladores de figuras também desconhecidas. Eu fiz em 2001, por exemplo, o Marighella, né. Marighella, o retrato falado do guerrilheiro. Ele só era conhecido pela esquerda brasileira. E eu tirei o nome dele e botei ele nas mesas de família. As pessoas puderam passar a discutir quem era o Marighella, as ideias dele, né. O Jorge Amado fez para o túmulo dele uma frase muito linda. E tiro o teu nome do silêncio e da maldição e escrevo o teu nome de baiano, Carlos Marighella. E eu, de uma certa maneira, fiz isso com o cinema também. Ajudei a tornar pública a figura do Marighella. A figura do Milton Santos era uma pessoa amada e querida pelos geógrafos, mas ele não era uma figura conhecida pelo público em geral. E ele queria isso. Aquele filme foi um acordo meu e dele, mas foi muito mais um desejo dele do que meu. E ele foi a minha grande aula de cinema. 90% das coisas que estou falando hoje aqui são graças ao aprendizado que fiz com o Milton Santos naquele filme. Então, essa é a importância desse cinema. Você revelar coisas, pessoas, temas desconhecidos, temas que não existem nas pautas oficiais. É muito fácil você fazer um filme sobre um ídolo, mas é muito difícil você revelar a importância daquele ídolo que ainda não foi reconhecido. E eu, graças a Deus, consegui... Graças a Deus e a minha equipe também, e o meu esforço, conseguimos fazer grandes revelações em que o cinema, que o audiovisual, é o suporte dessas revelações. E isso acontece, sei lá, 80% da minha obra, ela foge da banalidade para ela ser uma revelação preciosa da vida. E eu acho que esse é o papel da arte do cinema. É provocar, é transgredir, é revelar. E é isso que eu faço. Não sei se você quer fazer mais uma pergunta, ou eu sigo. Ô, Silvio, a gente vai tentar passar o vídeo agora, tá? Vamos ver se dá certo, tá bom? Vamos lá. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Silvia, ainda não deu certo, mas a gente vai continuar tentando aqui, já coloca de novo. Na verdade, isso é uma aula que eu queria dar para vocês, para vocês não se encantarem com a tecnologia, porque a tecnologia tem vida própria. Eu queria que vocês soubessem que toda essa tecnologia que a gente trabalha é baseada no silício. Silício é terra. Silício tem sensibilidade, tem alma, tem memória. Então, ele faz essas coisas com a gente para dizer, olha, eu não sou apenas um suporte, eu tenho vida. Se você conversar direitinho com o Silício e com o teaser, ele funciona. Mas ele não obedece a ordem. Você diz, olha, eu queria eu queria te passar na nossa live e tal, facilita o som para a gente e tal. E aí vai dar. Eu mandei uma cópia para você agora. Tenta. Mandou. Já passei aqui. Tenta a cópia que eu te mandei. A gente vai tentar, já mandei aqui. Vamos tentar. Mas enquanto isso, porque temos uns comentários aqui nos nossos chats aqui, porque a gente está ao vivo no canal do YouTube do Cine Solar, no canal do YouTube do Centro Paula Souza, CETEC, e também no Ivem 3, que é a plataforma que as pessoas se inscrevem. Então, tem muita gente que se inscreveu aqui. Todo mundo que participa do circuito de palestras também recebe um certificado de participação, enfim. E aí temos muitos professores, alunos, né? Principalmente do Centro Paula Souza, que nos acompanham. Inclusive, aqui, temos aqui um comentário aqui de algumas pessoas aqui. Então, vou ler para você. A Maria Fernanda de França Pereira está passando para a Tietá aqui, Silvio Tengler. Amo Topi Barbari. Aqui temos também o comentário do Marcos José de Souza, que eu imagino ser professor, né? Ele fala aqui, ó. O Veneno está na mesa, converge para um diálogo com o filme Ilha das Flores, seja esteticamente, seja politicamente falando. Este já indiquei aos alunos e às alunas e voltarei para novos diálogos. Está no YouTube, né? Ele até coloca. Então, está no YouTube. Então, é um filme que ele usa. É bem legal essa história aqui. E aí, Silvio, enquanto você está falando desse tema da tecnologia e dessa importância de a gente trazer à tona as histórias não contadas, né, Silvio? A gente poder contar histórias não contadas, né? Histórias importantes para a nossa história, para a nossa vida. Então... Está muito bom. E como é que você vê isso, essa interlocução hoje, né? Com o streaming, com as redes sociais, né? É claro que você está me falando uma coisa que você está usando a teu favor, né? Inclusive, a gente vai poder assistir na pandemia, né? Essa tecnologia que nos possibilita, por exemplo, a gente estar fazendo essa live e falar disso nesse momento, né? Então... Mas eu queria ver... Mas eu vejo muitas críticas também, né? Com relação às produções atuais, né? A esse rarefeito, né? A esse contemporâneo líquido. Enfim, queria te ouvir um pouco, assim, dessa... Como é que você vê essa pós-modernidade, essa modernidade, esse momento em que vivemos hoje como humanidade? Olha, eu nunca fui contra a modernidade. Eu sempre fui criado por um pai que sempre teve em casa a última novidade. Eu, com seis, sete anos de idade, eu convivia com projetor Bell Howard 16mm. Não era toda a família de classe média que pegava uma parte do seu dinheiro e comprava um projetor para passar filme para os filhos. que eu tinha na minha casa. Eu tinha mais que um projetor, eu tinha uma filmadora. Eu tinha uma filmadora 16mm, reverto. Naquela época, não havia moda do 8, do Rai 8. Isso era coisa para americano, aqui no Brasil não tinha. Eu tinha, meu pai tinha uma filmadora. Meu pai tinha uma câmera Rolayflex. Eu nunca entendi no armário do meu pai de roupa. Eu abria, tinha uma quantidade enorme de câmeras fotográficas maravilhosas. Isso aí eu estou te falando dos anos 50, 56, 57. E eu só fui conhecer meu pai agora em 2018, quando eu resolvi fazer um filme autobiográfico nas Asas da Panã, que a gente também precisa se conhecer, e o cinema é o bom caminho. E eu descobri, nas coisas que eu tinha herdado, meu pai morreu em 96, eu guardei até 2018, mais ou menos, e achei quilos de slides de viagens dele com a minha mãe pelo mundo. E descobri, meu pai, um baita fotógrafo. Entendeu? Então, a minha biografia foi revelada também pelas fotografias do meu pai nas viagens com a minha mãe. Então, meu pai fazia slides pelo mundo afora, quando ninguém fazia. Ele tinha uma Rolayflex. Ele comprou, em 60, um gravador geloso. Era uma coisa, gravador de fita. Era coisa de americano. Eu sempre fui criado pelas novas tecnologias e nunca tive medo delas. Filmei em 16 milímetros, filmei em 35. E quando eu fui para a França, em 72, pela primeira vez, eu vi um magnetoscópio que era um gravador que fazia filme em vídeo. Não existia isso ainda no mundo. Cris Marker me emprestou o dele. Então, eu pude filmar, usar pela primeira vez um gravador em vídeo em 72, 22 anos. Nunca tive medo dessas tecnologias. e não é agora que eu estou mais velho que eu vou ter medo. Entendeu? Não é agora que eu estou com 70 anos que eu vou ter medo de rede. Eu acho que tudo, tudo existe para todo mundo. É saber usar. É saber você usar a rede a teu favor. Então, eu não tenho medo de televisão, eu não tenho medo de Facebook, eu não tenho medo de WhatsApp. Durante uma época, eu não tive WhatsApp, eu me protegi, porque eu falei, se eu entrar nisso, eu sou viciado, eu vou ficar o dia inteiro. Mas, durante a pandemia, eu falei, não tem outra forma de me comunicar. e hoje eu tenho três WhatsApp e funciona direitinho. Então, eu não tenho medo dessas tecnologias, não tenho medo das redes. E acho que toda forma de comunicação ela é super necessária. Então, você perguntou sobre essa questão da rede, da tecnologia. Eu vou falar da minha atuação durante o pandemônio. porque eu estava fazendo alguns filmes antes do pandemônio. Nós estávamos vivendo da época dos governos do PT que investiram muito, muito em arte e cultura. Investiram, e eu posso falar isso com a tranquilidade de não ser petista. Eu não sou petista, mas eu reconheço que foram governos que investiram como nunca em arte e cultura. A criação do fundo setorial foi uma magia que explodiu o cinema no Brasil. Ele resolveu, inclusive, o problema das salas de exibição, porque, como ele começou a apoiar a divulgação de filmes em canais a cabo, em televisões independentes, de uma forma independente, que prestigiava mais o produtor que o exibidor, você tem hoje um Brasil mapeado graças ao fundo setorial. Até hoje, você assiste coisas produzidas pelo fundo setorial da Ancine. e eu estava com alguns trabalhos contratados quando veio a pandemia. Eu tinha acabado de fazer Nas Asas da Panã, que é um filme meu autobiográfico, em 2020, eu fiz 70 anos, resolvi comemorar no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que é meu berço cinematográfico, e aí eu estava numa festa no MAM, convidei meus amigos e tal, estavam 200 pessoas, meus amigos brincam dizendo que foi o baile da Ilha Fiscal, no dia 12 de março. No dia 15 estava tudo fechado, tudo fechado, não havia mais, ninguém mais podia sair de casa, era o confinamento. Eu tinha os filmes para acabar, eu tinha um estúdiozinho na Lapa, tenho ainda, está lá fechado até hoje, com cromaquia, com tudo que eu tenho de direito para as entrevistas. Mas, todo mundo proibido de sair de casa, eu estava com uma assistente que a gente estava fazendo um trabalho sobre arte urbana, todo caprichado e tal, e aí ela, e ouvindo artistas de rua, e aí ela falou como é que a gente vai fazer agora com tudo fechado, não vai dar para filmar. Falei, dá, vamos fazer por videoconferência. Falei, mas vai cair a qualidade. Eu falei, olha, cada época tem a sua qualidade. Se você olhar os filmes feitos em nitrato, eles têm uma imagem muito melhor que o acetato. Com problema, o nitrato pega fogo, o nitrato explode. Então, as pessoas migraram do nitrato para o acetato, que são as cópias safety, de segurança, não pegam fogo e foram trabalhar. Hoje, o cinema era acetato até virar virtual. Então, vamos mudar o suporte, não importa perder um pouco a qualidade visual, mas desde que a gente possa continuar filmando. E aí é que eu digo que o cinema é fruto da ética, da técnica e da estética, porque a ética é o que você está discutindo no mundo naquele momento, a técnica é o que você usa, que a época te permite usar, não que não exista, mas é o que você pode usar. E a estética é o que é gerado da soma desses dois. explicando melhor essa questão da técnica, o cinema nasce silencioso. Quando cria um som, você pode fazer filme preto e branco, filme com som ou sem som. É uma escolha. Antes, você só podia fazer silencioso. Depois do advento do som, você pode escolher. Mesma coisa para a cor. Você hoje pode fazer filme preto e branco ou colorido. Você usa se quiser, mas antes você só podia fazer preto e branco. Então, esse caminhar da técnica é que vai gerando as estéticas. E a estética é uma opção, é uma decisão. Mas você tem os limites tecnológicos. Se você não pode sair de casa numa pandemia, ou você filma por videoconferência, e no nosso caso, eu comprei quatro câmeras GoPro e mandei para algum dos nossos personagens que trabalharam na Bolsa Vida e eles se autofilmaram. Isso faz parte da estética do Bolsa Vida. Mas isso é determinado pela época. Então, eu acho que essa questão é fundamental. E, para concluir, essa base de raciocínio para vocês, se você quiser mudar o assunto, na verdade, metade dessas lições, eu aprendi com o meu pai dentro de casa, com a tecnologia que ele sempre, sempre presou. E a outra metade, o lado contrário da história, com pouca coisa também pode se fazer grandes objetos, eu aprendi com o Milton Santos. quando eu fiz o Encontro com o Milton Santos ao Mundo Global do Naticar, eu conheci o Milton Santos em 1995 fazendo Josué de Castro. E ele me deu uma entrevista absolutamente brilhante e nós combinamos de fazer uma outra. E ele queria essa entrevista, ele queria. Ele gostava do meu trabalho. E aí, em 1995, não aconteceu nada, em 1996, eu mudei para Brasília, fui secretário de Cultura, e aí ele foi a Brasília para dar uma conferência, a gente se encontrou, aquela coisa, manda o carro oficial buscar o professor, faz o carro oficial, aquelas coisas que secretário de Cultura tem. E aí, se bem que secretário de Cultura tinha o pior carro do governo, mas tudo bem. Eu, vamos fazer alguma coisa juntos, até chegar em 2000, quando ele ia dar uma conferência no Planetário do Rio de Janeiro, ao lado de onde eu dava aula na PUC, e eu estava fazendo um trabalho com o Sindicato de Professores, e ele era homenageado. Ele não foi nem à conferência, nem recebeu o prêmio. Eu falei, ou é agora ou nunca. Liguei, marquei entrevista para o janeiro de 2001, e ele foi na USP, na sala de aula dele, no laboratório dele, me recebeu com aquela camisa toda colorida, louca, que ele está no filme. Se você olhar o filme, ele é uma pessoa super formal, ele está sempre de terno, elegante. E a entrevista que ele me deu é com uma camisa, uma cor não combina com a outra. E aí falou as coisas mais livres do mundo, maravilhosas. E eu fui me apavorando com aquela entrevista, porque eu estava com uma camereta para a Sony, que baratinha, e ele falando aquelas coisas geniais. E, no momento, eu me apavorei, falei, mas, professor, para quem eu estou falando isso tudo? Quem vai lhe ouvir? E aí ele me apontou e falou para a câmera, ele falou, você, com pequenos objetos se fazem grandes coisas. E aí eu mudei, dei essa virada na vida. Entendeu? O cara que foi criado com Bell Howell, um roleflex, gravador geloso, começou a trabalhar com telefone celular, começou a trabalhar com câmera fotográfica que filmava também. Entendeu? Começou a trabalhar com nanotecnologia, entendeu? Não no sentido do tamanho da tecnologia, mas do valor do objeto. Eu parei de fazer coisas com câmeras de 50 mil dólares e trabalhei com câmeras de 500 pratas. e fiz muito filme assim. Então, é isso que eu quero falar para essa galera que está nos ouvindo. Não se timidem diante da tecnologia. Tudo é possível. E é legal você abordar isso porque, como brazuca, a gente pegou exatamente essa fase da transição, coisa de 20 anos atrás, no começo dos anos 2000, que se discutia muito isso. Não é cinema, é vídeo, cinema tem que ter película. então esse apego à técnica, entendendo e aos aparelhos e você já ali olhando de outro lugar, mas tinha essa discussão há 20 anos atrás, era muito presente no cinema. O que é fazer cinema? É película? As câmeras digitais chegando? E muita gente, não, mas isso não é, tem que ter rolo. E mudou muito nesses 20 anos, mudou muita coisa. acho que é um pouco essa tua fala. Eu sou um dos imbecis que durante um tempo da vida andei papagaiando. Cinema é arte, vídeo é eletrodoméstico. Entendeu? É a burrice isso porque o suporte é a imagem, é a imagem, o movimento. Não importa como você capte, nem com que instrumento e nem quanto custa, importa o discurso que você constrói. E aí entra a questão do linguagem, do domínio da linguagem, do domínio do instrumento. O que faz um cineasta diferente do outro é a qualidade da obra, não é a tecnologia que ele usa. Sim, é bacana. E é isso, faz parte também, tem momentos que a gente acha que é isso e depois a gente descobre que não é e a gente vai mudando, o avanço é isso, a gente não está preso às nossas próprias ideias. para ser eu, eu tenho que ser outro, para continuar sendo eu, eu tenho que ser outro, a gente avança o tempo inteiro. E quem me ensinou foi o geógrafo. Ah, Milton Santos. Quem me ensinou a fazer o cinema que eu faço hoje é o Milton Santos. Olha. E olhar sobre o mundo também. Quem muda o mundo são os de baixo. Ele me ensinou isso. Eu venho de uma classe média de Copacabana eu aprendi aquela arte contestatária, política da Zona Sul. Entendeu? O Carlinhos Lira era a fonte entre o Morro e Copacabana. Ele pegava Cartola, Nelson Cavaquinho, levava para a casa do pai da Nara Leão, que morava na Avenida Atlântica, que tinha o melhor uísque da cidade. e aí ele levava as pessoas lá para a casa do pai da Nara Leão para tocar aquele samba de subúrbio, de mangueira e tal. E eu fui criado nesse mundo, eu frequentei o Teatro Opinião, que era um teatro de classe média e tal. E o Milton Santos me falou, olha, quem vai mudar o mundo são os de baixo. São os garotos que hoje estão fazendo bebop. Ele queria falar hip-hop, mas ele não sabia para o bebop. E eu também não sabia o que era sair papagaiando ele. Não, porque o pessoal faz bebop e tal, até que alguém falou, Silvio, é hip-hop, não é bebop. Entendeu? Então, eu aprendi a olhar o mundo com esse olhar dos de baixo graças a ele. Um geógrafo me ensinou cinema. Pasmem. Legal, Silvio. Bem bacana esse depoimento aí. E aí, falando do professor Milton Santos, eu tive a oportunidade de assistir ainda uma aula dele, ainda na época da universidade, quando eu estudava, ele dava a aula, mas eram as aulas concorridas do professor Milton Santos. Uma grande perda para a nossa... Uma grande perda. Esse morreu... Da universidade. É, ele hoje teria um arau com um uru. Sim. Uma figura, uma figura. E eu recomendo, exatamente, eu estou vendo aqui muitos professores também falando da recomendação dos filmes, enfim. Então, esse é um filme super recomendado para a gente entender o que, na época, também falando da globalização, entender esse movimento, do ouro azul. E aí, a gente, mais uma vez, cai na questão ambiental também, entendendo da valioso, da água, que ele já falava lá atrás, que agora está ficando mais perto. E aí, você falou uma coisa interessante, né, Silvio? porque a gente vem sempre negociando com as pastas de cultura. E aí, pessoas da Secretaria de Cultura nunca têm verba, né? O orçamento é super reduzido. Só que aí, quando a gente vai para o meio ambiente, que a gente está indo também, aí é pior ainda, assim, a gente vê as pastas de meio ambiente com menos orçamento e menos ainda força do que a cultura. Então, assim, dois pontos super importantes para uma nação, né, que é discutido e ainda, infelizmente, né, sub... subaproveitado, sub... sub... Eu não sei se é verdade, mas eu li agora, há umas três semanas, que os ministros da Europa, os ministros da cultura da Europa se reuniram e disseram que o progresso futuro tem que ser ancorado pela cultura e pelo meio ambiente. Se é verdade isso, você muda os paradigmas, a gente salva o planeta. Salvar o planeta não é um discurso, é uma decisão política. Sim, é uma escolha política. É uma escolha política. Se a gente continuar ancorado pela economia, nós vamos morrer todos, né, eu digo isso no A Bolsa ou a Vida, tem um personagem lá que diz, ei, mister, teu caixão tem muitas gavetas, como é que tu vai levar o ouro que se acumulou lá? Tu não vai chegar no reino dos céus, mister. O ouro é muito pesado, então, isso é o Raimundo, que é o ator do Escalo Bahia que fala no filme. Então, é isso, ou a gente escolhe a vida na terra boa para todas, todos, ou sucumbiremos todos e todas pela voracidade, pela ganância de um pouco e os poucos. O dinheiro que existe hoje no Brasil, o professor Ladislau Dauber mostra isso no filme, se você dividir o PIB nacional, dá um salário mensal de R$ 8 mil por família. A fome desaparece numa decisão política, que é o que o Josué de Castro dizia e o que o Milton Santos dizia. As pessoas morrem para ele escolher o que algumas devem morrer. Acabou. Isso é uma decisão política, então, vamos lutar contra isso. Foi, sim, na cúpula da ONU que teve... Nossa, está um vento aqui. Inclusive, o Marcos aqui está falando do som aqui do quintal. Tem um ventinho aqui também. Gente, teve, Silvio, na cúpula da discussão que foram convidados todos os ministros de cultura de alguns países. Eu não sei exatamente quais países, mas o Brasil estava. E aí, foi no Coliseu, foi um encontro até assistir, está no YouTube. E aí, no Coliseu, vários secretários, ministros de cultura, infelizmente, a gente como secretaria, não como ministério. E aí, eles falavam exatamente disso, dessa junção da cultura e do meio ambiente, que nesse momento, nessa década, a gente tem que pautar isso, porque os próximos 30 anos, 20 anos, vão ser fundamentais para a gente virar o jogo, porque senão a humanidade está fadada ao nosso fim. O Fidel, em 92, Fidel Castro, foi chamado para assinar o Manifesto contra a Fome. Ele perguntou o que está escrito aí. Nossa meta é, até o ano tal, acabar com 50% da fome do mundo. Ele falou, eu não assino. Mas por que? eu só não quero... Não, eu não assino. Por quê? O que eu digo para os outros 50%? Entendeu? Como é que a gente pode ter meta de não acabar a fome do dia para a noite? Entendeu? A nossa meta mais realista e mais objetiva é a seguinte, acabar com a fome. Acabar com a fome. Se você pega essas armas que estão no Afeganistão hoje, não interessa de que lado seja. se você joga aquilo tudo fora, pega o dinheiro investido, divide em alimento, parou a fome no mundo. Você não precisa mais inventar ONG contra a fome. Você pode inventar lazer, prazer, trabalho, descanso para todo mundo. O mundo é rico. O mundo é rico. Gente, vocês precisam assistir a Bolsa à Vida. Já está na e tem Silvio. Vou passar aqui, passa para a gente, Silvio, o link aqui do filme, a Bolsa Boa Vida está aqui. Vamos ver. Vamos assistir, Ana? Vamos ver se vai dar certo? Vamos assistir, vamos. Vai dar certo. Vai dar, né? Vamos lá, está comigo aqui agora. Vamos ver. Mangalô três vezes. Vamos lá. Junto com as caravelas, chegaram à imposição de um modo de ser, um modo de ver, conhecimentos que não estavam interligados com o nosso modo de ser e de viver, né? Eu acho que ninguém não pode privatizar o serviço da Terra. Nós estamos nos tornando, na verdade, seres indesejáveis. O seio da Mãe Terra, que é lugar de vida, se transformou nas entranhas geradoras de morte. O demônio é isso aí, mano. Essa merda de vida que nós vivemos aí. E as pessoas também não vão se unir contra o pandemônio. O demônio é o fruto do capitalismo. As pessoas querem se unir para acabar com o capitalismo? Você acha que as pessoas querem se unir? Os caras abriu o shopping há pouco tempo aqui, o shopping lotou, mano. Eu distribuo o cesta básica desde o início da pandemia. O vigente se humilhando, o trabalhador, o pai de família chorando, me pedindo cesta, pô. É covardia, é revoltante. Será que sou eu trabalhar de noite como entregadora? que eu consigo comprar um apartamento desse? Trabalhar e estudar alimenta muito o meu ódio de classe. Porque o neoliberalismo, ele não é só um sistema econômico, ele é um sistema cultural e de pensamento. Como eu posso admitir que vivemos numa democracia e que falta alimento para as pessoas e sobra tanto na mesa de outros? E o direito fundamental que a democracia brasileira tem negado a alguns é o direito da vida. O que significa que o número de bilionários do planeta conseguiria acabar com a pobreza do dia para a noite vezes sete? É que todo mundo poderia ter uma condição de vida digna, uma condição de vida humana. Não é ficar brigando o Estado mínimo ou coisa do gênero. Isso é um pecerão ideológico. Algumas coisas não podem faltar ninguém. Isso é básico. Os países estão sem dividar para fazer face à pandemia. O capital financeiro em alta, a economia em baixa. em alta, a economia em alta, a ideia que podemos controlar o grande multidão e podemos controlar Amazon, por exemplo, por dizer, appealing A gente vive uma realidade que é a do estado máximo para os ricos, até nos momentos de crise, e os mais pobres têm estado mínimo. Só tem um problema dessa guerra. É uma guerra que é lutada com regras que quem define são os que têm as maiores armas. Maravilhoso, hein, Silvio? Silvio, Maravilhoso, hein? Cinema Combate. Como é que a gente assiste? Está disponível no YouTube? Como é que você vai distribuir? Está no YouTube, disponível, de graça, sem restrições. Ótimo. Aspeta é bom sua vida. Tá, bom sua vida, acha lá. Gente, então estou vendo aqui, tem muita gente já aqui também comentando aqui, Silvio. Eu até vou caminhar para o encerramento, né? Depois desse filme que realmente faz a gente pensar, né, Silvio? Acho que bacana, muita gente boa. Eu quero assistir, que eu não vi esse ainda. Gostei. E eu acho que tem muito jovem também assistindo a gente, educador, né? Então, para a gente chegar nesse encerramento aqui, olha, o Marco José de Souza já achou, já vai assistir o filme. A Brigitte também. Top o filme, A Boa Sua Vida. Gostou? A Brigitte também fala do quanto, né, ela está trabalhando muito com celular para ministrar aulas, né? Mas ela nunca pensou que isso fosse acontecer de uma forma como está. Então, temos aqui também esses depoimentos dessa tecnologia chegando e mudando o nosso dia no audiovisual, né, educação, né, o professor virou esse ser, né, midiático, tendo a mídia ali como, né, dando live, fazendo lives, dando aulas pela internet. E acho que repensar o nosso sistema como um todo, né, Silvio? E para encerrar, eu queria te trazer duas questões aqui. Uma é do Luiz, do Luiz Benevides, que tem muito a ver com, enfim, com isso que a gente está falando, dessa distribuição que vai para o online, né, que vai para as redes. O Luiz, ele fala assim, Silvio, a pandemia acelerou a consolidação do streaming e parece ser a enésima pá de cal no cimento de rua. Como você vê a intervenção do cinema, via streaming, nos tantos documentários que vem fazendo, né? Como é que fica essa relação das redes sociais e do streaming e dos cinemas de rua? O renascimento do Cineclube. Eu acho que o que a gente está fazendo hoje é isso. É isso, na verdade, esses encontros virtuais, eles estão refazendo o renascer ao Cineclube. Eu, durante a pandemia, já fundei uns cinco Cineclubes, entendeu? O que tem de Cineclube com o nome de Silvio Tevira aí? E está em quantos grupos, Silvio? A gente está em um dos grupos juntos, inclusive a Solange Lima estava aqui com a gente, da Aracá, e está em milhares de grupos, né, Silvio? A gente está no Fórum Brasileiro de Cinema aí, do audiovisual discutido, e eu tive... A gente reencontrou no FBA. Foi, foi no FBA. A gente reencontrou no FBA, claro. Não, em Cineclube, né? Eu estou como curador esse ano do Festival de Brasília, e a nossa tônica do festival vai ser o futuro do cinema e o cinema do futuro. E vai ser esse debate, e uma das mesas é o renascimento do Cineclube, porque isso aí vai gerar novas tecnologias, né? Hoje a gente ainda não pode se reunir, não tem tecnologia para você fazer uma projeção de qualidade e estar todo mundo na sala junto, e você tem muito problema dos hackers. mas nós vamos resolver essas questões, são questões de segurança, e vamos fazer esse Cineclube virtual todo mundo junto, todo mundo junto. A gente tem que parar de reclamar das dificuldades e transformar em qualidades. Você está no Ceará, não está? Eu estou em Copacabana, gente. Como é que a gente pode conversar? Eu estou te vendo aqui pelo mar, olha lá, eu estou vendo naquela ponta, aí estou vendo lá o Ceará, estou vendo você lá no Dragão do Mar, tomando uma cervejinha. E aqui, olha só, quantos professores de São Paulo, a gente teve inscrição de professores e alunos de Rondônia, da Bahia. Então, a gente tem uma sala virtual com gente do Brasil inteiro. Quem dirá, não sei se tem alguém de outro país assistindo a gente, né? Então, acho que realmente, né, Zá? Gente, eu termino dias exaustos, viajando pelo mundo, entendeu? Eu viajo o mundo inteiro, eu chego à noite cansado, entendeu? Eu não saio da minha mesa. É. Agora, você pensou com óculos 3D, né, Silvio? Com a realidade virtual depois chegando. A gente vai estar ali, todo mundo holograficamente. Holograficamente, é. É ruim só porque não pode beijar, o resto está tudo bom. É, está tudo distante. Ô, Silvio, para encerrar aqui, ó, queria até fazer o comentário da professora Brigitte falando que, ó, ela está lá no litoral sul, em Itanhaém, e dizendo que professor virou cineasta. Agora tem que fazer filme também. E para encerrar aqui nosso papo, que eu acho que está super bacana, mas a gente chega aqui no nosso limite dos horários, tem duas perguntas que se complementam, né? Uma é do Rogério Rodrigues de Souza, que fala assim, qual que é o compromisso do cineasta com a conscientização da população, né? Isso é, fazer cinema é possível no Brasil pós-democrático? E aí eu acho que a gente tem muitos jovens assistindo, né? Como é que a gente inspira esses jovens, ao invés de fazer um vídeo de dancinha no YouTube, de repente começar a fazer um vídeo com outras questões, né? A gente tem muita ferramenta poderosa que a gente pode transformar nossas vozes e ampliar as nossas vozes. E aí, além da pergunta do Rogério, tem aqui também a crítica com o Nietzsche e Foucault, ele fala assim, aí aproveitando, né, dentro desse contexto, o que você tem a dizer para aquelas pessoas que falam que filmes não devem intervir no mundo? Enfim, então, olhando para isso, né, para a inspiração e para esse lugar todo da intervenção, né, da mobilização, para falar as palavras finais, Silvio. Eu mando, vai dormir, vai dormir que você está cansado, vai dormir que você está acordado, cansado e acorda, mas bem disposto e bem para a luta. Entendeu? Eu acho que lutar é preciso, entendeu? Então, eu fico cansado quando eu não faço nada. Então, eu preciso fazer coisas e uma delas que mais me mobiliza é mudar o mundo. Eu não sei se é muita pretensão, eu não sei em que proporção eu consigo, eu não sei em que proporção minha intervenção é eficaz, mas eu não vou parar de lutar nunca, vou lutar até o último fotograma. e agora frame, mas fotograma. E acho que é isso a vida, a vida é lutar. A gente não pode se resignar, a gente não pode parar de acreditar. E aos jovens eu dou uma lição mais profunda, eu digo aprendam linguagem, aprendam cinema, vejam os filmes, vejam os clássicos, porque também você tem que ler muito, você tem que estudar muito para você saber construir o seu discurso. O discurso não é uma coisa que brota, que vem da natureza, ele é uma coisa construída e pensada. Se você pensa da arte mais simples, ou se você vai da arte naive à arte extremamente sofisticada, você tem uma construção no olhar ali, então é uma educação. E aí estudem, pesquisem e adequem as tecnologias que vocês têm. E aí vocês vão fazer lindos filmes. E digo o seguinte, o cinema político não exclui a poesia. A poesia e a política são internamente ligadas. A beleza está no conjunto. Você é falar com poesia. Aí você consegue falar mais. E assim vai muito a vida. Permeia tudo, né? A poesia costura tudo. A poesia é muito linda, ela é fundamental. O Manuel de Barros é tão político quanto eu. Não existe esse discurso único. Entendeu? E eu sou contra todos os tipos de monocultura. Todos os tipos de monocultura. Nós também. Preservem todas as culturas. Silvio, com essa tua fala aqui, vou te agradecer demais. Acho que foi uma aula aqui para a gente. O pessoal aqui também te aparabenizando. O Daíra aqui, parabéns. Vamos mudar o mundo. A crítica com o Nietzsche adorou a tua resposta do Vai Dormir. Eu também vou usar aqui, vou falar como diria o grande Silvio Tendler. Vai dormir em algumas situações. Acho que é o melhor momento mesmo. Quero agradecer a todos e todas que nos assistiram. Lembrando que vai ficar gravado. Então, se você é professor, quer passar para os teus alunos, passa. Acho que a gente teve uma grande aula com o Silvio Tendler. Fiquei muito feliz que você aceitou o nosso convite, Silvio. Porque é de tamanho importante a gente trazer essa mobilização. E que a gente possa inspirar ainda mais e mais pessoas. E essa semente de que a gente está mudando o mundo, eu acho que é uma programação interna. Silvio, vem dentro. Não tem o que fazer. Não dá para fazer diferente. A gente já veio com essa programação e a gente sai fazendo. Se a gente muda o impacto ali, você sai fazendo, não é? É, mas a gente se adequa também ao mundo. A gente cria. A gente não pode se entregar, não. Vamos lutar por um mundo melhor. A gente pode até não conseguir, mas a gente lutou. Vamos fazer. Eu vou encerrar com uma frase do Gregório Bezerra, que foi o primeiro preso político, em 1º de abril de 1964. A ditadura diz que a tortura só começou depois do AI-5. Mentira. 1º de abril de 1964, o líder camponês Gregório Bezerra foi preso, amarrado e arrastado pelas ruas de Recife. Chegou num quartel cheio de hematomas, todo machucado. Sentou no chão, afrouxou a corda que estava presa no pescoço dele e disse Enquanto à vida há esperança. É essa a nossa luta. Enquanto à vida há esperança. Vamos juntos. Enquanto à vida há esperança. Passamos o nosso mantra aí. Então, Ana, não sei se você quer entrar aqui para finalizar também. Em nome do Centro Paula Souza. Enfim. O Silvio está aqui também ainda? Se você puder colocar ali na tela. Então, Silvio, eu agradeço demais, demais a participação. Continuamos aí nas nossas histórias. Tem o trabalho do Fórum Brasileiro do Audiovisual. A gente tem uma série de lives também que o Silvio está promovendo junto com outros grupos, cineclubes. Para te acompanhar, como é que as pessoas fazem, Silvio? Te segue no Instagram? Para me acompanhar? Bem junto. Bem junto. Bem junto. As informações estão... Você tem algum lugar que as pessoas conseguem ver o que você está fazendo? Tipo o Instagram? Não, eu tenho que ver o Caliban Cinema e Conteúdo. Caliban. Mas se vocês me acham... Eu estou em todas as esquinas da vida. Pode ver. Vai para uma esquina que eu apareço. É, vai. E eu queria mandar um beijo para o meu neto, Ernesto. Tudo isso que eu faço é para ele. Tá bom? Ernesto, essa é para você. Salve, Ernesto. Então, seguimos, Silvio. Muito obrigada, agradecendo aqui toda a aula. A todos vocês que nos acompanharam. E às duas horas voltamos. Obrigada. Beijos, beijos. Obrigado a vocês pelo convite. Muito obrigado.